Pai Nosso Santificado Seja o Teu nome Venha Teu reino Faz Tua vontade Aqui no céu E o Pão Nosso Não nos deixes faltar E nos perdoas Todas as dívidas Assim como nós A quem nos devem E não nos deixes cair Em tentação Mas livra-nos Do mal Pois Teu é o reino E o poder E a glória Para sempre E não nos deixes cair Em tentação Mas livra-nos Do mal Pois Teu é o reino E o poder E a glória Para sempre E não nos deixes cair Pois Teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Pois Teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Para sempre Amém E a glória E o poder E o poder Obrigado.